E vocês trabalham com pessoas aí? Vocês têm equipe? Vocês têm pessoas no departamento de vocês? Como é que é o teu local lá hoje? Isso, é um departamento que as concessionárias estão montando recentemente, né? Um monitoramento, né? Monitoramento da manutenção, você olha assim, mas o que isso faz? Onde que cabe ali, né? Ele cabe muito bem, assim, olhando todos os departamentos ali, né? Então, a gente tem departamento da via permanente, material rodante, a gente tem departamento de tecnologia operacional, né? Que são os sinaleiros, toda a parte eletrônica envolvida no tráfego, né? Então, isso faz parte ali do nosso monitoramento. Então, a gente precisa colocar, a gente coloca isso tudo no mesmo departamento e a gente monitora isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 24x7. E isso é muito interessante, né? Porque a gente olha desde a parte climática, vai chover amanhã, qual o volume que vai cair, quanto que vai cair, né? Então, a gente viu os acidentes, algumas catástrofes, né? Na 376, né? Indo pra... Vi algumas reportagens que as empresas até pararam um pouco a linha ali, né? Por questão desses problemas climáticos aí, né? Mas quem que vai falar que tem que parar e qual o limite que vai parar, entendeu? Então, quanto tá caindo de chuva, qual o calor que tá fazendo, isso afeta a minha linha, não afeta? Às vezes tem que mandar uma equipe pro campo pra analisar lá. Se a gente vai mandar alguém pra analisar e ter certeza que o tráfego vai ser mantido de forma segura... Se a operação vai parar, né? Exato. Então, hoje a gente trabalha com engenharia, né? Com engenharia de infraestruturas, engenharias que a gente analisa curvas de chuva históricos, analisa as nossas encostas, né? E vê o que que tem de deslizamento, qual que é as nossas anomalias que a gente tem registrado e faz esse cruzamento de informação, acha esse ponto perigoso, né? Dá um passo pra trás, qual que é o ponto que seria não tão grave, mas se ele chegar ali, eu tenho que tomar uma ação. Então, se ele der mais um passo pra frente, eu tenho que tomar uma segunda ação e eu tenho que chegar ao ponto de interditar. Então, essa área do monitoramento, ela faz esse acompanhamento. Isso olhando um ativo, infraestruturas, encostas, cortes, mas a gente faz isso com vagão, com locomotivas, com waysides, com demais componentes da ferrovia, né? Pra que a gente não tenha um acidente, que a gente não tenha uma parada indesejada. Acho que o interessante, fazendo um paralelo que o Jean comentou, lá nos anos 80, ou até começo dos anos 90, a locomotiva, ela tinha dentro, equipada na cabine dela, um livro chamado Livro de Bordo. Nesse livro que o maquinista, durante a viagem, ele relatava todos os defeitos ou possíveis defeitos que a locomotiva apresentava. Quando essa locomotiva recolhia pra manutenção, o mantenedor ia lá, ele ia ler o Livro de Bordo, pra daí tomar alguma atitude daqueles defeitos. Hoje, as locomotivas têm telemetria. Hoje tem o que a gente chama de smart shop. Ou seja, lá na locomotiva, circulando no trecho, a telemetria já consegue prever que a temperatura do óleo já está operando num limite acima do aceitável. Não deu defeito ainda. Mas ela tem uma tendência de defeito. Essa tendência de defeito já é relatada ao Centro de Inteligência de Manutenção, que prevê a parada da locomotiva antes de acontecer o defeito. Porque o nosso principal problema é o trem parar no trecho. O trem não pode parar. O trem não pode parar. Porque um trem parado, ele se propaga pros outros trens, né? Uma hora de trem parado não é só aquele trem que parou. Outros trens tiveram que parar também. Então, o objetivo é evitar a parada do trem. E a gente consegue evitar a parada do trem através da telemetria. Isso. Aí é interessante, né? Pros novos estudantes, o pessoal que trabalha com Big Data, né? Cada vez mais o volume de informação é monstruoso. Então, a gente vai pra gigas, teras... O histórico, tudo. Isso. Isso vai entrando tudo dentro do sistema. E a gente vai trabalhando ali com vários... Vai ter que fazer alguns códigos ali, alguns scripts, né? Que a gente chama. Coloca um código de Python, joga isso pra um BI, joga pra um servidor. Começa a trazer essa informação. Vai fazendo as conexões. E vai começando a projetar o que vai acontecer. Uma análise de vibração, um óleo que tá esquentando. Uma via que já tá começando a mostrar... Desculpa. Começando a mostrar sinais de passagem. É a Ferrovia 4.0, né? Exato. A evolução, a tecnologia. É simplesmente uma locomotiva com vagão. E aí, de novo, a gente fala de contraste, né? A gente tá na Ferrovia 4.0. E pro pessoal que não trabalha na Ferrovia, não conhece, a locomotiva ainda precisa jogar areia nos trilhos. É a maior fumaça. Ou seja, a gente tem toda a evolução tecnológica, mas um elemento extremamente importante na hora de você tracionar com a locomotiva ainda é a boa e velha areia seca e peneirada pra fazer o contato com os trilhos, principalmente na hora da arrancada do trem ou na hora do trilho contaminado. Que é aquela frase clássica, né? Você mesmo falou na aula, né? Potência não é nada... Não é nada sem controle. Sem controle. Nossa, isso é muito bom. Potência não é nada sem controle. Mas o que o Guilherme tava comentando, eu acho interessante isso também. Que por mais que a gente desenvolva, né? Faça inspeções, etc. e tal. E isso vai acontecer naturalmente, a vida útil dos elementos é muito longa. Locomotiva, a gente tá falando de 30 anos, né? Então a gente sempre pensa também em algo que pode ser modernizado. Modernizado. Sempre pensar assim, puxa, garanto que o Guilherme, o Jean, estão olhando sempre coisas do tipo. Ah, locomotiva, ela é modernizável no futuro? Fácil de modernizar? Porque era a mesma coisa que a gente tivesse hoje, se ainda fosse possível, locomotiva, vapor, andando no meio da diesel. Os sistemas já não conversam mais. Eles têm que migrar. Só que demora muito tempo. Demora muito tempo pra fazer a migração. Migração, vapor, deve ter sido 50 anos que durou. Essa migração pra coisas mais modernas, ela vai acontecer. Vai ter picdata? Vai. Vai ter informações? Vai. Só que a gente ainda vai ter que conviver com locomotivas de 20 anos. Com know-how de conhecimento de 15 anos atrás, etc. Até que tudo migre. E isso que é o saudável da ferrovia, né? Você começar a fazer essa migração. Essa transição. E ver desde o início como vai ficando. Não é só um virar a chave, né? Não, não. A gente tem processo de transição. Transição é grande. E chão, né? Tempo, né? E isso é o que chama a atenção da gente que é apaixonado por ferrovia. E é essa paixão que a gente quer despertar nas pessoas. Que ao mesmo tempo que você tá lá operando num trem com uma locomotiva lá da década de 60, 70, mas em plenas condições de operação, você tá colocando uma locomotiva saindo de fábrica, né? Em 2022, com tecnologia de ponta, o mesmo modelo que roda nos Estados Unidos. E aí, vamos lá. Então, vamos lá.